Gente, pensa, tá? Olha, a Marina falou pra vocês pensarem, hein, aquela... Um carro... Do Pedro, um... Mano, não sei o que... Ela falou o quê? Não pode falar, você tem que lutar. Começa, vai! Como tinha? Que que é isso, velho? Acertei, acertei. Nossa, acertei. Ah, não, velho. Demorei muito tempo pra acertar isso. A Rafaela riu. Tá, é tipo uma ponte, mano. Nossa, eu não sei mais o que fazer, é algo. Caraca, mano, desenha bem, velho. Como que escreve? Cachoeira. 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 Vai ter, é você. É impossível. Ó, eu posso... Não fala nada, só desenha. Tá bom. Mano! Tio, como é que a Rafaela entrou? Oh, Rafa, tá impossível isso aí. Mano, acertei. Eu quero fazer detalhes, mas não precisa. Tio, Rafaela. Meu Deus, mano. Ou a Rafa desenha muito mal, ou eu sou uma idiota. Era derrubar, mano. Meu Deus. Mas e por? Ela desenha estaça, velho. Cuida. Jesus, Jesus, o que que é isso? Meu Deus, mas que... Easy! É literalmente easy. Eu tô brava. Ah, mano. Por que que comigo vem um bagulho difícil? Mano, vocês vão ter que abstrair muito pra entender o que eu tô fazendo aí. Tá bizarro isso? Meu Deus, mas que que é isso? Féri, ele para de rir. Calma. Gente, é isso. Não tem o que fazer. Ai, Rafaela, é isso? Tá fácil, tá fácil. Ó, vamos lá. Eu vou fazer outro exemplo, tá? Parece uma banana. Ah, obrigada, Idy, obrigada. Um pano. Pano? Ah, Pedro! Pano! Gente, como que ele desencar um pano? É, dá fácil, velho. Nossa, aquela brisa com Z. Uau, isso me fez. Meu Deus, o que? Uma equação, velho. Não, gente. Vamos! Gente, é muito fácil. Gente, é muito fácil. Não, a Marina mandou muito. Mandou muito. Parabéns. Gente, pensa, tá? Olha, a Marina falou pra vocês pensarem. Um carro. O Pedro. Um... Mano, eu não sei o que isso. Eu vou falar o quê? Não pode falar. Você tem que lutar. O que que era? Fati, a family. Mano, o que que tá acontecendo? Ruiva. O que que é isso, gente? Ah, é que não pode escrever, né? Coisa aqui. Mas a gente, vamos pensar que tá, né? Não, eu só nem bem de acordo. O bagulho que é verde, Teriana. Tipo, eu acho que eu sei o que que é. Você não sabe o que que é? O que é isso? Gente, o que que tá acontecendo? Eu não vou saber fazer, cara. Ah, velho, não vou saber fazer. O que que era? Era educar. Ai, meu Deus. A gente ia chegar lá. A gente ia chegar lá. A gente ia chegar lá, se tivesse mais um tempo, assim, a gente ia chegar lá. Ó, gente, antes vocês tem que pensar, tipo, muito fora da caixa. Muito fora da caixa. Olha. Ai, tá lindo já. Daí vocês vão pegar o quê? Ih, eles são muito lindos aqui, pelo amor de Deus. Ó, ó. Daí tu vai pegar. Ai, dá quase, cara. Boa, gente, boa. Mano, eu não sei como eu escrevi, né? É, então. Eu sou chonga. Não, não é, não é. É porque tem que colocar um... Eu não vou falar, mas é. É uma palavra composta. Mano, mas ficou linda, desde aí. Não, Tê, parabéns. Parabéns, Tê. Dá dica. É uma palavra composta, já disse. Não dá dica sim, Rafael. Hum, não vai. Rafa, só fica assim, espera que a gata vai ganhar, assim. Continua assim, Tê. Era molho shoyu. Massa. Ai, não, eu botei shoyu. Eu coloquei shoyu. Que merda, que droga. É, mano, eu também comecei a botar shoyu e foi perto. Ai, mano. Bum. Ai, é, é. Boa, boa, boa. Caraca, Pedro, foi muito bom esse desenho. Eu tô muito surpresa. Surpresa por quê? Tá achando que eu desenho mal? Não, eu não disse que tu desenha mal. Disse que tu é uma pessoa mais dos esportes. Aquelas. E eu tô o quê? Em último, o quê? Ah, fácil assim. Nossa. Fácil assim. Meu Deus, mano, dá um segundo. Rápido. Não, é que a gente já olha pra Lupe e a gente já pensa em... Nossa, não escreve. Mano. Gente, isso tá meio abstrato, a gatinha. Dá dica, dá dica. Tem como dar dica. Mano, tá, não precisa de uma dica. E é com F, não é régua. Não. Que é? Faz sentido o desenho, faz sentido o desenho. Pior que faz sentido. Eu tô errando a escrita. Faz sentido o desenho. Mano, como que não é isso? O que é? Fita. Fisca. Ah, mano. Eu tinha escrito isso. Nossa, eu pareço uma panela. Vamos lá, family. Vamos comigo aqui no desenho. Não tem a Giovana? Não, faça isso comigo. Mano, eu esqueci o nome desse negócio. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada. Ai, eu esqueci o nome. Droga, droga, droga. Vem. Meu Deus, a proporção. Eu escrevi o nome disso, eu sei o nome. Tá, mas olha aqui o que tá acontecendo, Fê. Não é, não é? Que isso? O que que era? Pregar, família. Pregar. Pelo amor de Deus. Gente, era um prego num pedaço de madeira. Não tava tão difícil. Vai, deixa eu ensinar a gente a gritar em você, baby. Calma, deixa eu ver. A primeira coisa é pula. Que daí eu sou a próxima. A varela é muito babaca, velho. Ah, é aquele bicho, né? Oi? Eu achei que era muito grande. É que tá parecendo outra vara de coisa, né? Tô usando, tô usando. É que eu não consigo ir andando. Tá parecendo outra coisa, mas... Ai, a Letícia, a Letícia faz veterinária, família. Olha que momento. Tá parecendo outra coisa, não tô parecendo nada com essa... Que coisa linda. Eu tô emocionada, eu diria, eu juro. Não, é porque, mano, tem um coisa, tipo, desse tamanho, velho. Tipo, muito grande. Ai, ela sabe como que ele é. Não, eu sei, calma. Mas é que eu não sei desenhar. Não, eu não sei as características de um desses. Eu sei, só que eu não consigo representar em um desse jeito. Ela faz veterinária. Esse é o máximo que eu tô sabendo. Ela faz veterinária. Lindo, não, lindo desenho, Tê. Lindo, lindo. Ficou lindo, ficou lindo. Ah, muito obrigada. De nada, Tê. Tava parecendo uma tomba. Tá, eu só vou pesquisar. Eu sei o que que é. Eu só quero saber, tipo, a cor dessas coisas. A Vitória vem. A Vitória vem. É fácil. É que eu te esqueci de ir escorrendo. Olha que lindo o meu desenho, Tê. Parabéns, congrats, velho. Eu tava digitando, meu. Eu tava digitando. Eu tinha escrevido. Vai, quem que é? Olha. A gente já faz aqui. Não, calma, calma, calma. Mano, eu tô com medo. Ai, mano. Meu Deus, tá piorando. É. Demora pra escrever, isso me atrapalha. Meu raciocinado. Eu acho, eu acho. Parou, parou. Não, não. A Rafaela é brava. Nossa, ficou bonito. Bolo de cerveja. Não, o Pedro é um artista, velho. É bolo de quê? Uva. É o que tu menos gosta, Tê, eu acho. De morango? Jesus, Tê. É o que tu menos gosta. Bolo de chocolate? É, eu acho. O que temos, família? Não, mas vocês também laram no educar. Educar, tava muito fácil. Em minha defesa, em minha defesa, eu ia ter ganho se eu tivesse desenhado. Eu pulei três vezes o desenho. É verdade. A Mariana teve uma desvantagem, né? Eu gostaria de agradecer todo mundo que participou, tá? E é isso. Pra vencedora, tem uma bolada de dinheiro, sim. E essa bolada vai pra mim mesma. Acabou. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Deem tchau. 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 Tchau.